Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Barbie! O que está acontecendo nesse vídeo? Filma, Gi! Vem pra cá! Gi, não! Não conheço essa, quem é essa? Eu sou a Barbie! É a Barbie, é! É a Barbie do filme de terror! Nossa! Vem, vem pra cá! Que toca! Filme de terror, eu sou a Barbie original! Aham! É a Barbie daquele filme, qual o nome daquele filme? Qual? O Exorcismo! Olha meu cabelo, super loiro! Caramba, é de verdade? Tu pintou o cabelo? Pintei aqui a franjinha, pintei só pra Barbie! Oh! Eu vi uma toca ali, eu vi um pedaço de toca ali! Não, não tem toca nenhuma, devolve meu chapéu, por favor! Tá, bota o chapéu aí! Obrigada! Cara, o negócio é o seguinte, Giovanna me perturbou tanto pra fazer esse vídeo, tanto, ela falou assim, Lucas, tá tendo um monte de comida rosa da Barbie, vamos fazer um vídeo de comida rosa da Barbie, vamos gravar, vamos gravar! Tem tudo, tem até, sei lá, sushi, rosa, peixe, rosa! Aí eu falei, produção, pode fazer o vídeo da Barbie, e aí eles levaram a sério demais, eles simplesmente fizeram a caixa da Barbie original. Eu amo vocês, produção, muito obrigada! Olha isso! E fizeram aqui, ó, a Gi sendo a Nabele da Barbie, tá vendo? Para, eu não sou a Nabele, eu sou a Barbie, gente, do Filho Novo! Meu cabelo super hidratado aqui, que nem o dela! Tá bom, Nabele, vamos lá! Então a gente vai provar aqui comidas rosas da Barbie, vamos ver se é bom. Espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, porque a gente tinha parado de fazer vídeos assim, agora a gente tá voltando, e dessa vez o tema é Barbie, então espero que vocês curtam. E se inscreve no canal do Lucas Neto, porque, ó, no meu canal aqui, a gente tá quase batendo 2 milhões de inscritos, é um canal novo. O da Gi já tem 2 milhões, então eu quero passar o canal da Gi! Não, Gi, se inscreve no meu também, não deixe ele passar! Eu vou passar o canal da Gi, então se inscreve no meu canal aqui, e deixa muito like nesse vídeo, pra gente ir pro em alta do YouTube, e vamos provar a comida da Barbie agora, fizeram até o ovo da Barbie, ó. Ai, eu vou tirar isso aqui, gente. Choca, tem que chocar o ovo da Barbie, será que se chocar vai nascer uma Barbie? Tem um ovo da Barbie, gente? Ah, não, esse é galo! Ainda bem que você sabe que não é o Ken, né? Muito bem! Mas é que eu não pareço o Ken! Nossa, o dente, olha isso! Olá, Barbie! É o namorado da Annabelle, ele. Let's go food, Barbie! Vamos comer! Bora! Tô curioso pra ver o que vai vir, se você também tá curioso e ansioso pra saber quais são as comidas rosas que vão aparecer aqui, deixa um like aí pra eu saber. A gente tá fazendo o da Barbie, mas a gente pode fazer de outros filmes também, tá? Então deixa um like aí! Imagina, comi o Desaventureiros! Comida vermelha, azul... O que tem de comida azul? Nossa, não sei! Bala, talvez! Bala, é pirulito? Vamos provar as comidas rosas da Barbie e dar uma nota também! Valeu! Muito bem, gente! Temos aqui duas comidas rosas. Vamos abrir. A minha é preta, eu tô de Barbie também, ó. É, igualzinho! Barbie gótica, tá vendo? Barbie gótica. Então, eu escolhi a cor preta, é a de branquinho. Isso. E vamos ver o que tem de comida aqui. Um, dois, três e já! Gente! Gostei do meu! Peraí! Bolo! Bolo! Eu amo bolo! Eu sou bolífero! Eu amo bolo! Macarrão rosa? Isso é macarrão rosa, gente! Gente, como é que é isso? O que vocês acharam isso, produção? Cara, o meu, ó, docinho rosa. Ô, cada um com o seu! Peraí, peraí! Tem um ursinho! Olha que lindo! Nossa, é verdade! Olha isso! Ai, achei injusto! Tem um urso de chocolate. Deixa eu ver o que que é, peraí! Eu que tô vestida de Barbie, ele que come... Oi, tia! Calma, tem muita comida ainda! É bom? O ursinho é gostoso. Vou provar o docinho agora. Será que esse aqui é bom? Nossa, esse docinho aqui é muito bom. O macarrão é bom? Hum, tem gosto de macarrão, não tem gosto de rosa. Deixa eu provar um pouquinho? Claro que não! É meu! Esqueceu? Meu! Mas eu achei que era ruim, é gostoso? É, é horrível, muito ruim. Olha o bolinho rosa aqui, ó. Ai, isso tem que ser muito gostoso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver? Será que é brigadeiro de morango? É muito, muito, muito bom por ter um urso branco, um urso rosa, o bolo é rosa... Brigadeiro! E o docinho é maravilhoso? A minha nota só pode ser nove. Não tem como dar menor que isso. A minha é sete, porque é o macarrão normal rosa. Então tem que ser menor que sete, né? De sete está na média. Então cinco, pronto. Pronto. Cinco. Bolo, nota nove. Macarrão, nota cinco. Isso aqui está maravilhoso. Eu vou comer inteiro. Então está, né? Depois a gente volta para o vídeo. Valeu! Muito bem, gente, estou aqui com a Anabelle agora. Pronta. Cara, olha isso, minha cabeça está meio torta desse lado aqui, está vendo? Tira a peruca. Ah, não, quero ser assim. Aqui, se você olhar aqui, filma aqui. Tem uma touca aqui, eu queria ver você com essa touca. Antes de acabar esse vídeo, a gente vai ver a Giovanna com essa touca. Para ver se ela vai ficar bonitinha. E vai postar uma foto no seu Instagram com essa touca. Não, não, não! Eu me refuso. Aí, se vocês deixarem muitos likes nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a Giovanna postar uma foto só com a touca da peruca. Olha, 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 só com a touca da peruca lá no Instagram dela, mas tem que ter muito like aqui. Vamos lá, Gi? Deixa like, gente. Deixa sim, deixa muito like. Vai. Vai mesmo, né? Um, dois, três e já! Nossa, que coisa bonita! Uau, que lindo! Donuts rosa! Gente, donuts rosa e pizza... Tem borboleta. Pizza rosa com marshmallow, tá? Tadinha da manhã. Vamos lá, vamos examinar aqui. Chega aí, junta aqui. Tá. Minha pizza, uma massa fina, parece que tem chocolate branco. E rosa. Esse rosa aqui, parece ser, deixa eu ver. Tem glitters. Ah, o meu também tem brilhinho, olha. É uma pasta de chocolate branco também rosa, com framboesa e marshmallow. E o seu, Gi? Descreve o seu aí. O meu é um donut com, parece, brigadeiro de morango, será? Brigadeiro de morango. Hum, eu não posso estar comendo. Ah, sai daqui, garoto. Esqueci. Mas é brigadeiro de morango com borboletas, olha. Será que é comestível a borboleta? Acho que não, irmão. Vê aí, vê aí se é comestível. Eu acho que é comestível sim, eles não vão botar coisa que não é comestível no negócio. É comestível? É? É papel de arroz. Ah, hum, que delincinho. Bom, vamos provar e vamos dar a nossa nota. Vai. Caramba, essa pizza tá muito bonita. Vai. Pera aí. É difícil. Nossa. Hum, yummy. Aqui, ó. Vai. Um, dois, três, e já. Delícia. É bom, Donuts? Muito bom. Olha, a minha pizza... Nossa. A massa tá meio crua, ó. Tá crua? Tá. Então, vou dar nota 5 também, pra pizza. Chocolate em cima é gostoso, só foi o que salvou. Eu vou dar 9. 9 nesse Donuts? 9. Então, deixa eu provar. Não. Por favor, só um pedaço. Ai, garoto. Por favor. Vai. Eu quero provar. Não, você não vai provar nada. Escolheu a pizza. Mas é na sorte. Não, na sorte. Isso é muito, você vai ter azarado. Se você deixar eu provar, eu te dou um pedaço de alguma coisa que você queira meu também. Não. Vamos para o próximo desafio. Valeu. Muito bem, gente. Olha, já dá para saber mais ou menos o que é aqui. Filma aqui, filma aqui, filma aqui. É mesmo meio óbvio. Dá para saber que o da Gi é pipoca. Tem escrito aqui. Pipoca rosa com recheio de babalú. Gente, eu amo pipoca. Recheio de chiclete. E o meu? Japonês rosa. Ai, viu? Falei que tinha. Japonês rosa. Sushi rosa. Agora vamos ver se isso aqui é gostoso. Cara, não, filma isso aqui. Filma isso aqui bem filmado. Porque está tudo rosa. Olha isso, o arroz está rosa. Será que isso é bom? A Barbie dominou o mundo. Tu já viu o filme? Ela come comida rosa também ou ela come do normal? Na real, ela não come. Ela vai beber água, faz assim, come. Entendeu? Porque não tem nada, porque é brinquedo. Caraca. Então, por que faz as comidas rosas se ela não come? Ah, não sei. Bom, vou comer. Vamos ver. Ah, não. A bebe chá uma vez no filme. Chá? É chá, tipo, normal, assim. Vai. Vai, deixa eu ir. Boa pipoca? É de caramelo. Caramelo rosa. Que legal. O sushi está sem gosto. Não tem muito gosto. Vou dar nota 3. Gosto de sushi mesmo. Que nem a pipoca, é de caramelo. Não, sushi geralmente é bom. Tem gosto de sushi. Aqui é que está sem gosto. Não, vou dar nota 8. Porque é de caramelo, eu adoro caramelo. Sério? Deixa eu provar. Um pouco. Gente, não é possível. Ele quer pegar tudo meu. É porque você só pega coisa gostosa. Olha aqui, sushi rosa. É muito bom. Tá bom. Vamos para o próximo, então. Vai. Agora vem aí, produção. Me ajuda aí. Não, ajuda não. Muito bem, gente. Próximo desafio aqui, ó. Parece que é bebível. Coisas de bebê rosa. Não coisa de bebê, não é bebê de... Não, é coisa de bebê de tomar. Bebê líquido. Vamos lá, o meu e o seu. Ah, não, não acredito. Peraí, o seu tem donuts rosa. E o seu, o que eu queria provar. Então vamos trocar a menina. Eu tô muito quente. Vai. Tô parecendo com o quente. Não, meu dano. Não. Tô parecendo com o quente. Não, eu quero destrocar. Não. Eu quero destrocar. Não é justo. Destroca. Peraí, pega aquele ali que eu comi. Não, destroca. Destroca. Não acredito. Eu troquei só por causa do donuts. Era só abdominal. O que é isso aqui, Gi? Cara, então. Seria uma bebida de Starbucks com pitaya, frutas vermelhas e... Blueberry. Ah, um frappuccino, que é tipo um milkshake, assim, frappuccino. E integral. É, e aí fica rosa. E tu quer provar isso? Não, eu queria provar só porque... Pode provar. Não parece ser muito legal, não. E isso aqui é o famoso milkshake rosas de morango. Sim. E aqui é... Tá em casa. Do Burger King, né? Ó. Ruim. A cara da Annabelle. Annabelle, Annabelle. Filma, Annabelle. Gente, calma, calma. Filma ela, filma ela. Pensei que seria pior o gosto da pitaya. É? Mas é mais docinho. Mas tem um gostinho de pitaya, assim, no fundo, que dá um... Que nota? Quebra. Seis. Nota seis. Milkshake de morango do Burger King. Clássico, tradicional, maravilhoso. Nota nove. Falta, né? Bora que tem mais, bora que tem mais. Bora. Muito bem, gente. Temos aqui agora dois itens. Isso aqui parece ser uma caixa. Da Barbie, né? Tá escrito Barbie, ó. Barbie Land. E o da Gi não sei o que é. Eu não sei. Vou abrir o meu, Gi, abre o dela. Ih, mais um donuts. Mais um donuts pra Gi. Ai, que bonitinho, meu piscininho. Caramba, é uma piscina da Barbie com ursos. Olha isso. Ih, o que será que é isso, hein? Não sei. É gelatina, eu acho. O que foi? O que é isso? Não percebi. Eu tava vendo se os outros estavam se afogando, gente. Tadinho dos ursinhos, né? Aqui, a piscina azul. Vê o que é a piscina aí. Eu acho que é gelatina. Mostra aqui. É, meu, Gi. Bom, o meu. O meu. Que legal, olha. Espera aí, rapidinho. Eu acho que essas balinhas são aquelas que explodem na boca. Ou não? Vamos provar junto, vamos descobrir. Vamos provar junto, Anabelle. O meu é a nova promoção de hambúrguer do Burger King. Tá vendo? Que vem um kitzinho da Barbie. Mentira. Vamos abrir juntos pra ver. É o que vem, rosa? Não sei, vamos descobrir. Ai, eu acho que o hambúrguer é rosa, Gi. Eu acho que é o que eu vi mesmo. O papel é rosa. Vamos ver o hambúrguer. É um molho rosa. Olha! Que maneiro! De que será que é esse molho, gente? Não, você vai ficar com donuts. Caramba! Nossa, tá cheiroso isso aqui. Será que é maionese? E vem a batata também, ó. Ó, tá pensando o quê? Ah, não. Batata, você tem que me dar um pedaço. Não, você não quis, lembra? Batata aqui. Vocês lembram que eu pedi pra fazer uma troca com a Gi e ela negou? Coloca o replay aí. Então deixa eu provar. Não. Ah, por favor, só um pedaço. Ai, garoto! Por favor. Vai! Eu quero provar. Não, você não vai provar nada. Escolheu a pizza. Mas é na sorte. Ah, na sorte. Eu sou muito, você vai ter azarado. Se você deixar eu provar, eu te dou um pedaço de alguma coisa que você queira meu também. Não. Pois é. Então agora, Giovana, você fica com o seu donuts que eu fico com o meu combo do Burger King. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Vai você primeiro. Tá, vai. Vou comer aqui onde tem a gente... Mordidão, mordidão. Vai, Annabelle, isso. É balinha normal. Bala normal? É. Hum, é parecido com o outro. Mesma coisa? Ah, mesma coisa, gente. Qual foi a nota? Eu tinha dado oito, né? Oito por sete, por aí. Não, gente, é piorzinha, eu acho. Um sete, seis. Sete. Agora eu vou provar. A gente ainda não deu um dez, né? É. Será que agora o Burger King vai ganhar um dez? Vamos ver. Filma aqui o molho rosa para as pessoas entenderem o grau disso aqui, ó. Imagina um hambúrguer com esse molho rosa aqui. Olha, ele é todo rosa, Giovana. Olha que maneiro. Vamos provar. Mordidão. Um, dois, três e... Olha aqui. Bom? Filma aqui. Que lindo. Tá rosa, né? Estou lá, Barbie Girl. Ele é Barbie Girl, gente. Eu não consegui decifrar o sabor do molho rosa? Não, é uma maionese? Deve ser uma forma secreta. Ah, pode ser. Nem penso. Parece que é uma maionese especial. Ah, não? É. Eu vi alguém falando que eu acho que era uma maionese. Mas é muito bom, gente. É? Muito, muito bom. Temos o nosso primeiro dez. Mentira! Aê, conseguiu. Parabéns, Burger King. O hambúrguer de vocês da Barbie tem a nossa nota dez. Tem mesmo. Muito bem, gente. Depois de provar todas essas coisas gostosas, a Gi quer muito provar esse bolo aqui. Sim. Eu vou deixar ela provar esse bolo rosa da Barbie e o brigadeiro também. Tá. Porque tem um brigadeiro rosa aqui, ó. Com uma condição. Uma só. Você vai ter, Giovanna, três minutos para estourar esse mar de bexigas aqui, ó. Todas? Todas. Ah! Se você conseguir estourar essas bexigas em três minutos, você vai para a sua casa, que é a boneca, a casa da Barbie ali, ó. Tá. Você vai para a casa da Barbie, que é a caixa da Barbie, com o seu bolo e pode comer o seu bolo à vontade. Então tá bom, vai. Comecei. Já comecei. Opa! Nossa! Estoura! 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 Calma! Tem unha grande. Unha grande é mole, né? Solta uma! Caramba, tu tá fazendo isso? Giovanna! Você fez isso em 20 segundos, Giovanna! Essa daqui? Não, não. É só as que estão no chão. Sai! Ó, o teu bolo vai cair. Meu irmão! Para! Faltam dois minutos. Calma. Não! Parabéns, Anabelle! Parabéns! Toma o seu bolo, pode voltar para o seu filme de terror. Vai lá. Voltou para a caixa dela. Se despede do pessoal. Calma aí. Ela estava doida para comer isso. Dá tchau, pessoal. Beijinhos! Nossa senhora! É a Anabelle misturada com a ventureira vermelha. E com a Barbie. Faça bom proveito do seu bolo, tá? Ok. Mas é docinho que eu vou levar. Tchau! Tchau! Valeu! Acredito nisso. Nossa! É muito bom mesmo! Tchau! 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 Tchau!